Olá amigos alternativos estou aqui para o boletim número 7 do Mercadão Alternativo aquela nossa lista aquele nosso boletim semanal sobre as contratações mais alternativas de jogadores conhecidos que estão indo para times das divisões de acesso. Dessa vez a temática é centroavante matador tem aí alguns centroavantes matadores alguns que pelo menos conseguem matar as torcidas de raiva. Vamos lá. Torcida do Santos o atacante Nilson está de volta para Santos. Pois é mas calme não fique com medo não se assuste na verdade ele vai jogar pela portuguesa Santista. Sim o Nilson é lembrado de uma forma ruim pela torcida Santista porque perdeu aquela chance de gol claríssima na final da Copa do Brasil de 2015 contra o Palmeiras no jogo de ida e aí é claro que ficou muito marcante porque depois o Palmeiras acabou sendo campeão um título realmente histórico que deu início a uma grande trajetória do Palmeiras enquanto o Santos tem acumulado vice campeonatos inclusive contra o Palmeiras e derrotas dolorosas desde então. E aí o Nilson ficou marcado por isso e partiu por uma carreira bem mais alternativa alternativa ele já passou por exemplo pela Bolívia e até por Hong Kong recentemente jogou em Hong Kong num time com outros brasileiros lá. E agora voltou para o Brasil jogou no ano passado pelo CSA fez apenas duas partidas e agora vai jogar então pela portuguesa Santista aos 30 anos. O Ribamar aquele Ribamar ex Botafogo e Vasco foi para Ponte Preta. Pois é é um jogador que já entrou para o folclore do futebol brasileiro aí por causa de memes e por causa daquela música hoje tem gol do Ribamar e 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 Pois é enfim o Ribamar já virou folclore no futebol teve passagens aí recentes pelo Atlético Paranaense também pelo América Mineiro além do de ter sido revelado no Botafogo ter jogado bastante pelo Vasco e agora então vai para Ponte Preta um time que tem feito bastante contratações alternativas contratações que se encaixam no perfil do Mercadão alternativa ao final um time de Série B contratando vários jogadores conhecidos. Nós temos a lista completa desde dezembro lá no nosso site sendo atualizada praticamente diariamente e aí tem lá você pode colocar lá Ponte Preta e ver a lista de jogadores conhecidos que estão disputando já o Campeonato Paulista pela Ponte Preta. Agora o Ribamar aos 24 anos chega para esse elenco aí e agora falando de centroavante mais experiente mais rodado temos o Neto Baiano. Lembra do Neto Baiano? Aquele que o time maior que ele já jogou foi o Palmeiras mas as passagens mais marcantes dele são no Nordeste rodou pelo Vitória pelo CRB teve uma passagem bem longa jogou pelo Sport e passou por vários outros clubes. ele costuma mudar bastante de time em 2021 chegou a disputar a Série D pelo Aimoré no Sul e agora em 2022 estava no CSE chegou a fazer algumas partidas pelo CSE de Alagoas e agora foi contratado pela Juazeirense. Está com 39 anos e vai jogar pela Juazeirense não desiste nunca o Neto Baiano. E agora vamos falar de mais um centroavante veterano ainda mais veterano. Ricardo Oliveira aos 41 anos foi para o Atletic de Minas Gerais time de São João Del Rey. Ele tinha sido anunciado no São Caetano mas não tinha assinado o contrato. Isso foi descoberto depois revelado depois ele foi apresentado sem ter assinado o contrato. E aí antes de assinar o contrato surgiram divergências ali. Rolaram boatos de que as duas partes não estavam cumprindo com combinados ou não estavam se adaptando bem enfim no que tem de oficial mesmo é que eles colocaram nas redes deles que aconteceram divergências e aí o Ricardo Oliveira não assinou com o São Caetano. Ficou no mercado pouco tempo porque aí surgiram boatos de vários clubes paulistas que estavam assediando. Ele acabou indo para Minas no Atletic um time que recentemente virou SAF. A gente inclusive falou bastante sobre esse projeto de SAF do Atletic no nosso vídeo que lista exatamente times das divisões de acesso que estão virando clube empresa nessa nova regulação. E o Atletic é destaque nisso porque ele já foi já recebeu inclusive promessa de pagamento de investidores. Os investidores compraram 49% do Atletic e tem promessa de investir bastante cerca de 50 milhões de reais no clube para o time crescer. Então vale ficar de olho. Claro que o Ricardo Oliveira é uma incógnita porque não jogou em 2021 na temporada de 2021. O último time dele foi o Curitiba. Então está com 41 anos mas é um cara que sempre se cuidou fisicamente. Vamos ver se ele consegue jogar aí no Campeonato Mineiro num time de bastante potencial que é o Atletic. Agora deixo de lado um pouco centroavantes para falar jogadores de outras posições que também já passaram por times grandes times famosos times da Série A e agora estão indo para times das divisões de acesso. Tem por exemplo o Gustavo Blanco aquele ex Atlético Mineiro indo para o Londrina. É um cara que se destacou ali no Atlético Mineiro mais ou menos em 2018 teve mais sequência. Aí depois por problemas físicos e falta de espaço também no elenco do Atlético Mineiro ele perdeu espaço chegou a ser emprestado para o Goiás para o Fortaleza mas fez poucos jogos e agora está sendo emprestado também para o Londrina. Londrina que tem feito um mercadão bem alternativo é outro time que vale dar uma olhada lá na nossa tabela e ver os jogadores contratados. Tem jogador alemão tem youtuber tem jogador que já passou por grandes clubes. Enfim vale dar uma olhada lá no mercadão do Londrina. E aí outro jogador também que está no mercadão alternativo foi adicionado recentemente é o Jefferson lateral ex-Palmeiras foi para o 15 de Piracicaba. O Jefferson ele ficou muito marcado normalmente quando a gente fala dele o pessoal lembra quando ele foi apresentado no Sporting de Portugal e soltou um pum durante a apresentação. É uma cena hilária. De resto é natural nestas alturas os clubes fazerem perguntas uns aos outros. Uns ficam. E aí o Jefferson agora então está indo para o 15 de Piracicaba ele teve uma carreira bastante longa em Portugal começou ali nos times medianos de Portugal chegou no Sporting no Palmeiras ele não ia muito bem lembro que na torcida do Palmeiras chamavam ele de Strábico e outros nomes piores mas depois em Portugal ele foi bem e agora está de volta. Ele chegou se apresentado no Paissandu no ano passado mas não chegou a jogar de fato e agora vai tentar jogar no 15 de Piracicaba na Série A2 do Campeonato Paulista. Agora fica o convite para você dar uma olhada na lista do mercadão alternativo lá no site que tem mais adições recentes lá mais jogadores famosos que foram contratados por times das divisões de acesso tem o John Clay ex-Vasco o Alex Creu ex-Botafogo entre outros. Também convido você amigo alternativo a acompanhar a última divisão nas redes sociais onde a gente sempre posta rapidamente essas notícias que surgem então coloca lá nos stories no feed os principais destaques e também não se esqueça de se inscrever no nosso canal ativar as notificações deixar o seu like e o seu comentário se tem alguma contratação aí de jogador famoso indo para as divisões de acesso que não está na nossa lista lá do site pode colocar nos comentários que a gente adiciona depois. está certo obrigado a todos até a próxima.